Bom, estamos no Domingão aqui no campo do bairro Vilagem do Sol, ao lado do Jesus Antônio, presidente da UMAN, União Municipal das Associações de Moradores de Cacoal. É isso mesmo? Ô Jesus, como é que tá aqui o Domingão, tão esperado, tão aguardado? Tá sendo um sucesso? Graças a Deus, a festa da UMAN tá sendo um sucesso. Pessoal, compareceu, o time compareceu em massa, entendeu? Temos barraca da bebida, temos pastel, temos sorvete, temos açaí, temos aqueles peitinhos completos, simples. As equipes estão jogando e tá sendo uma maravilha o nosso torneio, a festa da UMAN. Temos aqui a Prever Norte, pra qualquer eventual acidente, se Deus quiser não vai acontecer. Inclusive com ambulância, né? Inclusive com ambulância aí, ó, entendeu? O dia todo a ambulância vai ficar, o torneio tá acontecendo e às 17 horas o grande bingo. Ô Jesus, a questão das inscrições pros times, realmente o pessoal marcou presença, vieram participar? Com certeza, marcou presença, sabemos que tá tendo campeonato na linha 5, tá tendo campeonato de decisão aqui no estádio, entendeu? Mas compareceu, o pessoal aceitou o nosso convite e da TV Suruí também, entendeu? Agradecer a presença de vocês, agradecer o diretor Valdeci Lopes, agradecer toda a imprensa de Cacoal por ter divulgado o nosso evento. Beleza, a gente vê que aqui atrás da gente já tá rolando, né? É um dos vários jogos que vão ter aí nesse domingão. E depois nós vamos passar aí exatamente a equipe campeã, né? Todo o apanhado desse grande domingo aqui no campo do Vilagem do Sol. Então, sucesso, parabéns pelo trabalho, ô Jesus. Muito obrigado, eu só tenho que agradecer a vocês da imprensa e agradecer o nosso bom Deus por esse sucesso da nossa festa. Tá certo então, tá aí a grande festa da UMAN, né? A Associação Municipal de Moradores aqui do município de Cacoal, nessa festa que tá acontecendo aqui no campo do bairro Vilagem do Sol. Parabéns a todos e nós estamos aqui trazendo, vocês vão ver imagens aqui desse grande evento, barracas, a participação das pessoas nessa festa das Associações de Moradores aqui do município de Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior e Edu Félix para o jornalismo da TV Suruí.